Salve, salve rapaziada, vou continuar aqui com o jogo, os outros vídeos nem vou botar no ar aqui, o áudio foi cheio, no primeiro vídeo, o áudio não sai, comecei a jogar esse jogo aqui, no trabalho, vamos lá prendendo, eu vou postando. Me esbarrei com um cara preso em um dos abrigos, pensei que poderia ajudá-lo, mas ele já havia se transformado, coitado, eu não pedi para lidar com isso, caramba. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, a missão era acender uma luz parece. O que eu tenho que fazer aqui? No meio que Deus. Todo isso? Deveja lá, vem. Ele, porra. Não. Ele, porra. Ele, porra. Ele, porra. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver o inventário CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?